Infelizmente, olha aí, estamos no reboque com nossa amiga italiana Fala galera, começando mais um vídeo para vocês aí Vocês vão ver muito vídeo agora pessoal, aqui dentro do carro aqui assim Vou iniciar os vídeos, agora carrinho novo a gente tem que andar aí, tem que aproveitar Pessoal, agora é umas 6 da tarde, a imagem vai estar um pouco ruim ainda Estou com a luz interna aqui acesa, os vidros fechados, para o áudio ficar bom Mas amanhã eu vou fazer uma viagem, vou para Curvelo e depois eu vou para Montes Claros Nunca andei nessa estrada, já fui, quer dizer, minto Já fui uma vez para Diamantina, que vai no caminho, mas eu fui de moto Então assim, é totalmente diferente de giribilidade Então, eu estou indo para lá pessoal Hoje é dia 12, dia das crianças, eu tenho que estar lá amanhã, dia 13 Eu fui lá na empresa agora para deixar o caminhão engatado Eu não vou ir no meu caminhão ainda para piorar O caminhão que eu estou aí é o caminhão que o motorista vaguinho aqui da empresa andava O caminhão, fui dar uma rezinha lá, um pouquinho, você aperta um pouquinho o freio Está vazando lá para caramba, o ponteiro já está caindo demais Caminhão ruim, muito ruim Já fiquei sabendo também, não anda na subida o caminhão não anda Mas nós vamos tirar a prova amanhã, nós vamos acelerar junto aí E eu vou gravar para vocês pessoal, essa dificuldade aí, mudou a rota, mudou o caminhão Então, o caminhão que eu estou vai ser arrumado, vai ser arrumado E provavelmente eu vou rodar com ele mesmo, nessa roda Mas enquanto não está arrumando ainda a caixa aí, vocês viram no vídeo Vou dar a pausa aqui por causa da polícia Galera, coloquei o cinto aqui também Eu sempre tento tentar passar o mais responsabilidade possível Infelizmente, às vezes a gente deixa a desejar, né? Esquece aí de usar o cinto, esquece aí Mas nós vamos tentar fazer o possível nesse canal para ser bem responsável aí Beleza? E é isso aí pessoal, estamos aqui Eu fui encher o tanque do meu carro agora, de gasolina Estava rodando com ele a álcool, fui pôr gasolina para me ver agora a média que vai fazer Se é boa ou não E eu vou gravar essa viagem aí pessoal, para vocês, beleza? Eu vou gravar alguns trechos para não ficar muito longo o vídeo Ficar aí no máximo uns 10 minutos, 11 minutos Mas tenha paciência e acompanhe junto comigo aí A dificuldade aí do motorista sem experiência quando troca a rota aí Beleza? Falou, valeu! Era para ter começado esse vídeo lá na empresa, como vocês viram aí na introdução Mas não teve como, eu estava pinça demais Eu estou sentindo aqui o Montes Claros BR-135 Passei lá em Curvelo, fiz uma entrega em Curvelo Vocês têm que ver o galpão lá em Curvelo que eu tenho que descarregar Vou tentar fechar os vídeos aqui para ver se melhora um pouco o barulho Mas eu vou gravar rapidinho aqui pessoal e vou gravar só quando chegar lá em Montes Claros Mas o lugar lá pessoal, em Curvelo, o galpão é apertadinho, pequenininho, pequenininho para descarregar Eu ia gravar o caminho para vocês aí, mas não teve jeito não pessoal Eu estava tenso demais Mas chegar lá em Montes Claros agora, na hora que eu vou descarregar, eu vou vir aqui na cabine Vou gravar um vídeo, vou falar das dificuldades aí Eu errei o caminho, fui seguir o GPS É complicado Mas eu vou falar que se é a paisagem, eu estou achando bonita aqui, viu? O norte de Minas Olha o pedágiozinho chegando aí Pedágio caro pra caramba, R$8,00 por eixo o pedágio Eles estão duplicando a avenida aqui agora Porque a pista é simples Mas oito pila, oito pila, R$32,00 o pedágio Pra ir em Montes Claros e voltar com a carreta, dá quase R$500,00 só de pedágio Aí vocês já imaginam, né? Daqui a pouquinho eu gravo mais aí Galera, não sei se vocês repararam aí, mas eu não estou no curso polar, né? Estou no Jujuzinho Estou no caminhão aqui, do outro motorista aqui Estou estranhando pra caramba, porque o pedal ali embaixo, ali no freio Está muito apertadinho, muito mesmo O caminhão vibra demais, não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí, ó Velocífico também não está funcionando Estou usando o do celular aqui Estou usando também pra poder ver os radars Tem bastante radar Essa BR aqui Mas o único lado bom daqui é que não tem muita subida e descida, entendeu? Só lá pra... Só chegando aí, Montes Claros, tem a serra lá, a descidinha Mas de resto é mais baixada mesmo Descendo, subindo, é mais assim Já estou sentindo saudade já do... Do meu tuiuiuzinho lá Ele sobe demais, morro Não sei se vocês viram aí eu subindo a serra de Garapé Essa rota aqui pra ele vai ser boa demais E também eu estou sem peso nenhum, né pessoal? Está carregando aqui uns produtinhos bem leves mesmo E não deve estar nem com... O que é que está aqui? Não deve estar nem com 10 mil quilos Do jeito que está Não, o que é 10 mil quilos? O Bobear não está nem com 5 Está bem levinho mesmo E é isso aí galera Vou gravar um pouquinho aqui a paisagem pra vocês Chegar lá em Montes Claros eu gravo mais Beleza? É galera, vou falar com vocês que eu estou pagando meus pegados Tudo aqui nesse caminhão Sinalizei lá em cima A carreta estragou aqui embaixo Eu vou virar a câmera pra vocês verem Olha lá, olha onde que a carreta está lá embaixo Essa carreta está com vazamento de ar Pra caralho Eu já sabia que... Olha o GPS Eu já sabia que... Poderia estar acontecendo alguma coisa nesse caminhão É galera, parece brincadeira Olha lá Olha onde o caminhão está Lá no fundo Nós estamos aqui sinalizando aí pro povo E é galera, já que é tudo é conteúdo, né Vamos gravar aí, ó Infelizmente Olha aí Estamos no reboque ali com o nosso amigo italiano Tô aqui apertando essa embreagem aqui Tô com medo de soltar a Eda e esse caminhão no Rio Olha aí pra vocês verem O caminhão travou comigo ali, pessoal É muito estranho andar no caminhão assim, olha O caminhão no reboque Esse caminhão aqui não é o caminhão que eu estou dirigindo O caminhão travou comigo aí na descida aqui Chegando em Montes Claros O caminhão travou comigo Parece que eu até emagreci uns 2kg agora Eu não almocei ainda Vai dar 3 horas da tarde Mas o bom é que vai vir um rapaz aí arrumar Graças a Deus, já arrumou um mecânico aí E é isso aí, pessoal Essa aí é a realidade Vamos arrumar esse problema Vamos carregar em Montes Claros Essa rota aqui Tô com a mão toda suja Essa rota aqui não é uma rota ruim É uma rota boa de fazer Infelizmente tem esses probleminhas aí, né Teve esse probleminha aí Esse caminhão aí já é um caminhão que já tá dando uma cancerinha aí Já tem tempo É um caminhão que não tá subindo direito Não tá bom esse caminhão Aí Vamos dizer, estourou a bomba na minha mão, né Infelizmente Mas é isso aí, não pode reclamar não Vamos ali Provavelmente eu não vou descarregar no cliente hoje Vamos parar no poço ali Ver se tem um banheiro pra nós tomar um banho Comer alguma coisa Deitar e descansar e esperar até amanhã Beleza? Ó Solzão de rachar Ver se arruma um jeito de tomar um banho ali pelo menos Ai Primeira vez andando a reboque Bom dia Tamo aqui em frente a esse posto aí do Esqueci o nome agora aí Bem na entradinha aí de Bem na entradinha mesmo aqui de Montes Claros O caminhão estragou aí Ontem, como vocês viram no vídeo aí Hoje aí já é outro dia já Ontem tomei um banho, graças a Deus Jantei, tem uma comida boa ali no posto E o caminhão tá aqui do outro lado O cara do reboto largou nós aqui no meio dessa terra Essa viagem aqui não tava programada Essa viagem tava programada pra ir e voltar No mesmo No mesmo dia aí Então assim Nem a estrutura boa que eu trouxe E como não é o meu caminhão também Então não tem nada Não tinha nada dentro Toalha pra tomar banho Nada disso Eu corri lá no Tem um Villeforte lá em cima Não sei se vocês vão ver no vídeo Olha lá Aquele galpão lá em cima lá Lá em cima lá Um amarelo lá Tem um Villeforte Fui lá ontem Comprei uma toalha Graças a Deus Estou vendo um par de roupa Que eu já tinha E aí pessoal Até então É a caixa do caminhão Que já era Só que o Nós conhecemos um eletricista Aqui na cidade Acho que é Nau o nome dele Se eu não me engano Depois se ele assistiu o vídeo Tem um abraço pra ele O cara é gente boa pra caramba Por humildade pura Nós conhecemos ele na cidade E ele vai vir aqui Daqui a pouco Poder mexer no motor de arranque Do caminhão Vai tentar trocar o motor de arranque E o caminhão ainda tá carregado Tem que levar lá no cliente A carga ainda Se ele mexer no motor de arranque aqui E der certo Eu vou lá no carro E vou descarregar Se ele mexer e não der certo Talvez havia um outro cavalinho Aqui de um rapaz da cidade Que vai dar uma força pra nós Vai levar essa carreta lá Eu vou arrumar um jeito de destravar Esse caminhão aqui E puxar aí pra frente O cara vai levar lá a carga pra nós E aí vai ter que ser reboque mesmo Voltar no reboque Ou ver que o patrão vai decidir lá Você vai mandar outro caminhão pra cá Outra caixa Você vai ver o que vai fazer lá Eu não vou ficar gravando pessoal Isso aí tudo Igual o rapaz vai vir aqui trocar Porque eu não sei nem se o povo Quer aparecer na internet Então não tem como né Chegar e Sacar a câmera assim na cara do pessoal Mas Até o final do vídeo aí Eu dou um parecer pra vocês aí O que que tá acontecendo nessa viagem Beleza? Aí ó Liberdade que andou O rapaz aqui emprestou o novo Doutor de arranque aí ó Esse aqui é o nosso Aparentemente é que tá com problema O caminhão funcionou Tá funcionando E O caminhão tá funcionando aí Vamos ver a transmissão agora ali Que a gente chegou a desacoplar Esse eixo aqui ó Eu esqueci o nome dele agora Acho que é o cartão Esse aqui ó Agora voltou aqui pro lugar E vamos testar aí ó O ar tá chegando aqui beleza No final da carreta Esse pneuzinho tá meio ruim aí ó E é isso aí Vamos fazer o teste aqui Eu acho que vai dar certinho Aproveitar pra fazer uma propaganda aqui Pro rapaz aí O rapaz que ajudou nós aí A gente pôr pra fazer uma propaganda aí Vamos ver, vamos ver Muita gente falou que era caixa Que era não sei o que Eu também tava achando que era caixa Mas acabou que funcionou aí Trocou o arranque e funcionou Graças a Deus aí Chegamos no cliente É que a rua tá com barra aí Porque choveu pra caramba Mas tô feliz demais de estar aí É o galpão da Pontual Chegamos aí graças a Deus Só falar que vocês acham que a vibração aí Acabou Vocês não acreditam Às vezes a mala Isso que tem pra bem O caminhão deles travou aí O motor de arranque aí comigo Mas a hora que a gente foi ver lá O acoplamento lá da transmissão Só tinha dois parafusos E mesmo assim um tava bando Por isso que tava essa bateção danada aí No caminhão Passava de 70 km por hora O caminhão começava a vibrar Inteiro, inteiro, inteiro Graças a Deus Estamos voltando aí pra casa Vamos passar aqui Bocaiuba Cidade do Boca Você conhece algum amigo seu Que chama Boca? Aqui é a cidade dele Bocaiuba Estamos indo pra BH Volta ainda uns 370 km Mas agora é 4 horas da tarde Vamos com umas 9 horas da noite Provavelmente nós já vamos estar lá Beleza? E é isso aí pessoal Nessa rodovia aqui do norte Pessoal É rodovia pista simples, né? Eu não tô acostumado Tô acostumado com pista dupla aí Já tô achando estranho demais Mas mesmo assim Graças a Deus Hoje o trânsito tá tranquilo E eu também na hora de vir Vem com o trânsito tranquilo Entendeu? Então não agarrou não A estrada como eu falei pra vocês aí É muito boa mesmo Muito boa, muito boa Não tem nada que reclamar A não ser o fato de ser simples, né? Mas eles estão duplicando ela Um bom trecho aí Daqui a alguns meses Ele já vai ser duplicado E é isso aí pessoal Provavelmente eu vou ficar nessa roda Como eu falei pra vocês Vou trazer mais vídeos aí A única serra que tem É depois lá de Bocaiuba Tem a subida e uma descida Chegando em Montes Claros Aí eu vou gravar pra vocês lá Eu subi nela também Mas não vai ter muito segredo não Não é muito diferente da de Guarapé não É até mais leve, vamos dizer assim Graças a Deus é mais leve Aqui vindo pra Montes Claros É mais isso aqui É baixada, descendo, subindo Descendo, subindo Mais assim Então você pode achar o caminhão Trabalhar bem solto mesmo Esse caminhão aqui Tá muito desregulado E a média dele Tá dando 2.4 Tava 2.5 agora Mas tá muito desregulado esse caminhão Tá vazando óleo Tá bem judiadinho mesmo Mas aí o chefe lá vai dar a manutenção dele Semana que vem E eu vou começar a vir com o meu O meu caminhão eu imagino que eu vou fazer Eu tenho que fazer no mínimo 2.9 Que é o que eu faço lá em Varginha E lá em Varginha é mais... Vai lá pra vocês verem Tá vendo a descida? É um pouquinho pesada E lá em cima já sobe Varginha lá pessoal Eu tô fazendo 2.9 E é mais subida e descida do que aqui né Então aqui vai dar 3 o caminhão Eu imagino que vai dar 3 3.1 Que é o que eu imagino aqui de média Beleza? Aí pra vocês verem pessoal O caminhão deve estar já uns 80 km por hora Porque o velocímetro ali não tá marcando não E não tá vibrando mais Tava vibração aqui no painel Tava tudo E não tá vibrando Porque era o acoplamento lá da transmissão Beleza? Como eu falei E a Maris que vem pra bem Graças a Deus E deu tudo certo a viagem Vamos voltando E eu já finalizo o vídeo pra vocês Daqui a pouquinho Tamo chegando lá em BH Só queria passar aqui Pra finalizar o vídeo aqui pra vocês Queria agradecer aí Todo mundo aí Que tá ajudando aí o canal Ajudando na divulgação Compartilhando Dando like Se inscrevendo Pessoal Esse problema que deu no caminhão aqui Em Montes Claros Teve uma galera aí que Eu postei no Instagram O pessoal me deu maior força Perguntou como é que tava as coisas Tava precisando de alguma coisa O pessoal me ajudou bastante mesmo E eu queria agradecer Todo mundo aí Que mandou mensagem aí Preocupado aí Beleza? E é isso aí pessoal Vai terminando aí mais um vídeo pra vocês Esse vídeo ficou um pouquinho curto Mas Os próximos vídeos aí Vai ser mais legal Eu vou mostrar mais um pouco Sobre a cidade lá De Montes Claros Entendeu? A hora que tiver descarregando lá Eu tiver de boa Eu vou lá Nos mercados próximos Pra quem não conhece Vou mostrar aí o caminho Certinho Porque quando eu tava vindo pra cá Eu tentei pesquisar no YouTube Aqui Eu não consegui achar quase nada E é isso aí galera Tamo junto Muito obrigado Valeu Vamos encerrando Mais aqui mais um vídeo Você que acompanhou Muito obrigado Segue aí no Instagram Segue aí no TikTok Beleza? Valeu